Considere verdadeiras as afirmações a seguir. Então, ele está considerando verdadeiras as afirmações a seguir. Tá? Já mandou considerar verdadeiras. Conclua-se corretamente das informações apresentadas aqui. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que ficar ligado aqui, gente, ele já mandou que é verdadeira. Você tem que ficar ligado no conectivo. Você então... Você então... E aqui, né? E aí, nesse tipo de questão, geralmente tem uma proposição simples, uma solta. Tá legal? Geralmente tem. Quando não tem, galera, aí tem um E também. É um caso. Ou pode acontecer outros casos aí, mas enfim. Vamos analisar esse daqui que tem um E. Verdadeiro? Então, vamos assumir que as duas são verdadeiras. Por quê, gente? Pensa comigo. Qual é o caso que o E é verdadeiro, galera? Quando tudo é verdadeiro. Então, Marcelo é professor, é verdadeiro. Paulo não é dentista, é verdadeiro. Tudo bem? Então, qual é o caso que o E é verdadeiro? Quando os dois são verdadeiros. Tudo bem até aí? Agora, distribui isso daqui que você já sabe. Renato, por que você começou pelo E? Porque nesse tipo de questão, você deve começar pelo E. Por quê? O E, para dar verdade, tem que ser tudo verdade, né? Você já sabe o resultado. Então, vamos lá. Distribui. Marcelo é professor. Aqui está Marcelo é professor. Então, isso é verdade. Paulo não é dentista, é verdadeiro. Paulo é dentista, é falso. Tudo bem? Agora, pensa comigo. Qual é o conectivo que se encontra ali em cima nas duas? O sentão. E a tabuada do sentão diz o quê? Vera, a ficha é falsa. Ou seja, nessas questões que o resultado é verdadeiro, você não pode ter a vera ficha. Em hipótese alguma, você pode ter a vera ficha. Em hipótese alguma, você pode ter a vera ficha. Tudo bem? Em hipótese alguma, você pode ter quem? A vera ficha. Tranquilo? Em hipótese alguma. Então, se aqui está falso, aqui também é falso. Por quê? Se não tem a vera ficha. Show de bola? Agora aqui, galera. Aqui é verdadeiro. Pensa comigo. Se aqui é verdadeiro, pode, vai ter a vera ficha algum dia? Não. Então, esse resultado já está certo, já é verdade. Então, lá na frente, galera, tu nunca vai saber. Maria não é funcionário, pode ser verdadeiro, como pode ser? Falso. Eu não tenho como concluir, por quê? Aqui, o resultado já é verdade. Show de bola aí? Tranquilo? Beleza. E agora, Renato? Como é que eu faço para chegar na resposta? Já sei. A resposta não pode ter nada falando sobre Maria. Alto lá. É aí que o inimigo vai agir. E a gente não quer isso aqui. Tá? Vamos analisar as respostas. Aí a gente troca essa ideia melhor. Vem cá. Vamos ver a letra A. O que diz a letra A para mim aí, galera? A letra A fala o quê para mim? Carlos é funcionário público. Falso. E. Apareceu E e já está errado. Por quê? No E tem que ser tudo verdadeiro. Tá legal? Letra B. Carlos é funcionário público. Falso. Ou. Ou tem que trocar ideia. Por quê? Para dar falso no O, os dois têm que ser falsos. Agora, se no E um bateu falso, tá tranquilo, né? E é falso. Então, vamos lá. Maria é funcionária pública. Galera, Maria é funcionária pública. Não dá para saber. Calma aí, Renato. Não dá para saber se Maria não é. Ué, gente. Maria não é funcionária pública. Eu não sei. Logo, eu também não sei se ela é. Tudo bem? Agora, como o resultado aqui é o O, o resultado depende obrigatoriamente desse cara. Ué, por quê, Renato? Aí você tem que saber a tabuada lógica. Tabuada lógica do O diz que? Tudo falso, dá falso. Se isso daqui for falso, o resultado é falso. Mas se isso for verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Então, nada eu consigo afirmar sobre a letra B. Logo, ela também não é a resposta. Tá legal? Letra C. Carlos não é funcionário público. Verdadeiro. Carlos é funcionário público. É falso. Não é verdadeiro. E. Maria é funcionária pública. Não dá para saber. Como eu tenho E, eu preciso de duas verdades para dar verdade. O resultado fica atrelado. A Maria é funcionária pública. Logo, também não é a resposta. Carlos não é funcionário público. Verdadeiro. Ou. Maria não é funcionária pública. Maria não é funcionária pública. É a interrogação. Mas pensa comigo. Agora, quem está aqui é o conectivo O. E o conectivo O, ele fala o que na sua tabuada lógica? Que tudo falso dá falso. Então, se esse é verdadeiro, galera, independente da Maria, o resultado já é verdade. Porque você nunca vai ter tudo falso. Então, meu gabarito é a letra D. Marco V da vitória e se embora. Show de bola? Então, eu vou ter tudo falso. Eu vou ter tudo. Eu vou ter tudo falso.